Esse é o Encapsul, e nós vamos falar agora do depoimento do coronel Jorge Naime, que era um coronel lá da polícia do Distrito Federal, que estava de folga no dia do que aconteceu lá no 8 de janeiro, acabou sendo convocado e acabou preso por conta disso, sem ter nenhuma responsabilidade na história, e ele deu um monte de informações extremamente interessantes, inclusive uma dica que eu, se fosse do pessoal lá da CPMI do dia 8 de janeiro, eu corri atrás disso. Essa notícia foi sugerida por daqui pra frente e só pra trás, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, está circulando aí, está acontecendo a CPMI do dia 8 de janeiro, e mais uma vez foi um caso de pessoa que foi chamada pelo governo, lembra, a CPMI do dia 8 de janeiro, ela tem maioria do governo, o governo domina a CPI, ele chama só quem ele quer. Então, isso inclusive é um problema, né? Porque está deixando a oposição ali numa situação ruim, só que mesmo com as pessoas chamadas pelo governo, que supostamente o governo conseguiria bater nelas, né? Criar mais confusão pra chamar os bolsonaristas de desordeiros e coisa e tal, de golpistas e coisa e tal, mesmo essas pessoas que o governo achou que iriam ajudar a causa do governo, estão chegando lá e estão dando depoimentos que, em última análise, deixam o governo numa situação terrível. Esse foi o caso do capitão, ou desculpa, do coronel Jorge Naime, né? Então, o que aconteceu? Ele foi ontem lá, foi chamado pra CPMI, primeiro ele apresentou um atestado médico dizendo que não estava bem de saúde, que não queria depor, por quê? Porque ele está sendo acusado lá pelo STF, né? Dentro do inquérito, lá aqueles inquéritos malucos, ele é o único cara que está preso ainda, desde 7 de fevereiro, ele ainda está preso, sendo que ele nem estava na unidade no dia, ele estava de licença no dia, né? O final, inclusive, do depoimento dele foi emocionante, a gente vai falar sobre isso. Enfim, ele tinha medo de se auto-acusar, né? De gerar provas contra si mesmo. Eu tenho certeza que o advogado dele não gostou desse depoimento dele, mas, enfim, ele decidiu depois, teve primeiro o atestado, ele decidiu depois depor e falar e falou um monte de coisa. Ele estava autorizado pelo STF a ficar calado, então ele poderia, sem ter nenhuma repercussão, simplesmente não responder nada. Ele não apenas foi lá na Câmara, no Senado, né? A CPMI, como o nome diz, é uma CPI mista, então é da Câmara e do Senado. Ele não só foi, como falou. E, de novo, o governo não conseguiu extrair nada que ajudasse o governo, ao passo que a oposição tirou muita informação interessante. É aquilo que eu falei pra vocês. Por que o governo não queria essa CPMI? Exatamente porque tudo que era de ruim pra oposição, tudo que era de ruim pro pessoal que apoia Bolsonaro, pro pessoal que foi lá, os golpistas que foram lá e coisa e tal, o que era de ruim já foi exposto, já tirou, já está na imprensa, todo mundo já falou, então eles não conseguiriam mais nada. Agora, contra o governo Lula, sim, e você tem evidências claras de que houve omissão bastante séria nisso daí, né? Então, uma das coisas que ele falou, quem atacou Brasília estava em hotéis, não estavam nos acampamentos. Foi o pessoal que chegou nos ônibus no dia do protesto, um monte de gente veio de ônibus pra lá, não ficou no acampamento, na frente dos quartéis, e foi e fez esse ataque. Eu não sei. Por quê? Porque o comboio de gente saiu do acampamento. Então, pode ter sido gente também que estava no acampamento, estava ali no meio também. Eu não diria que só quem estava em hotel que fez isso, não, né? Mas, enfim, a verdade é que ele está dizendo isso. Quem estava em hotel ali em Brasília não foi o pessoal do acampamento que fez a confusão toda. Ah, isso quer dizer que foram infiltrados? De novo, eu não acredito nessa tese. Eu acho que, no final das contas, pode ter tido um ou outro infiltrado de esquerda que incentivou o pessoal a agir, mas está mais do que na cara a essa altura, que foi um monte de gente de direita também lá, um monte de golpista que empolgou e acabou invadindo. Eu acho que a grande questão que tem que ser feita aqui, são dois grandes pontos que eu deixo bem claro, é diferenciar os golpistas, que é o pessoal que foi lá e invadiu o quartel, que sim, alguns eram apoiadores de Bolsonaro, mas não necessariamente. Muita gente estava até chateada com Bolsonaro por conta dele não ter dado golpe e coisa e tal. Esse pessoal queria golpe, os golpistas que fizeram basicamente essa confusão toda, e os bolsonaristas, que é um outro grupo, né? Inclusive eu me incluo dos bolsonaristas que não queriam golpe de forma nenhuma e de maneira alguma aprovou esse negócio todo, né? É muito importante fazer essa distinção. E a outra coisa é a questão da omissão do governo Lula, que evidentemente teve omissão no governo Lula, está mais do que claro isso, né? E o depoimento dele foi muito importante nesse sentido também. Por quê? Porque ele deixou muito claro que a... Repara que o STF culpou exclusivamente o Distrito Federal pela falha de segurança ali no dia 8 de janeiro. E eu já tinha falado isso, e ele deixou muito claro no depoimento dele. Não, o Distrito Federal tem o poder e a responsabilidade pelas vias do Distrito Federal. Mas os prédios em si são responsabilidade de cada poder. Quem deveria estar defendendo o prédio do STF não era a polícia do Distrito Federal. O STF tem culpa. Sim, não botaram segurança suficiente lá. A Câmara tem culpa. Não botaram segurança suficiente na Câmara. E ele lembrou até do caso do Renan Calheiros, que alguns anos atrás a polícia do DF, para a segurança, entrou dentro da Câmara e se criou um escarcel. Porque não pode, não pode a polícia entrar dentro da Câmara. Exatamente. A ideia é a polícia do Distrito Federal, ela garante a segurança da rua, das vias públicas em Brasília. Mas, então, por que o STF só olhou a culpa da polícia do DF, não olhou a culpa do próprio STF, da Câmara dos Deputados e do Planalto? Bom, é óbvio, né? Porque como é que eles iriam olhar a culpa deles mesmos? Mas isso infere um outro problema. Então, peraí, se esse pessoal teve responsabilidade também, como é que não vão investigar essa omissão do pessoal do STF, da Câmara e da Presidência da República, do Planalto? Enfim, ele deixou muito claro, a polícia do DF é só as vias, os prédios são responsabilidade de cada um dos poderes. E isso é, inclusive, definido e coisa e tal. Enfim, outra coisa que ele falou, que, olha só, já teve manifestação lá com um milhão de pessoas em Brasília e nunca teve quebra-quebra, nunca teve nada. Essa de 50 mil pessoas, se a polícia tivesse se preparado adequadamente, não teria também. A questão toda é que ele mencionou, ele estava de licença, ele não estava trabalhando na época, e um outro coronel que estava lá na polícia, ele deu a ordem para botar as pessoas em disponibilidade, não em prontidão. Qual que é a diferença? Ele explicou lá também, prontidão é quando fica o pessoal no quartel, pronto, esperando, se for preciso, eles vão lá para frente. Disponibilidade? Fica cada soldado na sua casa, se tiver o problema, aí chama, aí o pessoal tem que ir para o quartel para preparar e depois para ir para lá. Leva muito mais tempo, né? E houve a ordem, nos dias anteriores ao dia 8, no dia anterior ao dia 8, houve a ordem para sair de prontidão e ficar em disponibilidade do pessoal lá em Brasília. Olha só o que eu estou falando, no final das contas, a impressão que dá, o caminho que está levando essas descobertas ali, é que se a polícia, se o governo quisesse parar essa manifestação, tinha parado. Não pararam por quê? Não pararam porque viram que a coisa seria proveitosa para eles politicamente, que haveria ganho político para o governo Lula, para o STF, em deixar a quebradeira acontecer e deixaram de propósito. Ele falou que tinha, inclusive, um grupo de emergência que a polícia do Distrito Federal não fazia parte. O que se discutia nesse grupo? Enfim, ele falou aqui, olha só, eu não vou falar sobre tudo o que está aqui, tem várias frases importantes, eu recomendo que vocês vejam o vídeo da Bárbara, do Te Atualizei, ela faz um resumo muito bom dessas CPMI's, com todos os trechos principais, então, eu não vou passar aqui porque seria chover no molhado, eu vou só falar para vocês os pontos principais. E aí, ele falou também de falhas na BIM, a BIM, vocês lembram, é comandada pelo Gonçalves Dias, que é do governo Lula, ou seja, houve certamente falhas na BIM, mas uma coisa que ele falou o tempo todo, ele repetiu isso várias vezes ao longo do depoimento, vejam os relatórios da BIM, por que vejam os relatórios da BIM? O relatório que ele está falando não é aqueles avisos que a BIM lançou, porque a BIM já vinha lançando avisos alguns dias antes, no dia 6, dia 7, já tinha avisos da BIM falando, olha só, o pessoal que está vindo aí, está vindo querendo quebrar coisa, está vindo querendo fazer violência, tem que reforçar a segurança, esses alertas foram dados, a gente já sabia disso, o que ele está falando aqui é que tem relatórios da BIM que estão sob sigilo, por quê? Porque tem o nome das pessoas investigadas, e quando você tem nome de pessoas, esses relatórios ficam em sigilo, mas em tese, a CPMI pode requisitar a quebra de sigilo desses relatórios, e esses relatórios, é muito importante, a gente está sabendo disso agora, eu não sabia que tinha outros relatórios, eu sabia que tinha os avisos da BIM para dizer que está vindo, que eles estão quebrando, mas segundo ele está dizendo aqui, haviam relatórios muito completos, com muito detalhe, e ele repetiu isso várias vezes, procurem ver o relatório da BIM, procurem ver os relatórios da BIM, e explicou que não são aqueles avisos da BIM, são relatórios que eles produziram, ou seja, está mais do que claro que o pessoal sabia que haveria uma manifestação grande ali, agora, o ponto aqui é esse, está chegando num ponto que fica impossível você acreditar, que dadas todos esses avisos, dadas todas as informações, o pessoal, por descuido, não colocou segurança suficiente na Praça dos Três Poderes, está ficando claro para todo mundo que isso aqui foi armado, o pessoal do governo falou, não, vamos deixar acontecer, porque a gente ganha politicamente com isso, tentaram imitar o que aconteceu lá no Capitólio Americano, só que eles esqueceram de um detalhe, porque lá no Capitólio Americano, por mais que houvesse, fosse uma confusão, de certa forma, parecida, o responsável naquele momento ainda era o Donald Trump, o presidente da república ainda era o Donald Trump quando aconteceu a invasão ao Capitólio no 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil já era o Lula, então a responsabilidade, no final das contas, cabe ao Lula, cabe ao governo, nisso daí, e no final das contas, você pode ver se realmente o pessoal sentou e falou, não, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pessoal entrar, vamos deixar o pessoal invadir, e aí, e a culpa deles nisso daí, se eles realmente sabiam o que ia acontecer, veja, é uma situação simples, o governo, ele tem a responsabilidade objetiva nesse tipo de proteção, então se eles deixaram acontecer, eles são cúmplices nessa história, não tira o erro dos golpistas que foram lá e quebraram as coisas, mas evidentemente mostra que eles também têm responsabilidade nessa história, ele falou também sobre a tal da máfia do PIX, que era o pessoal que estava sendo acusado de desvio do dinheiro, que mandava dinheiro, o pessoal que ajudava esses acampamentos, acabava que recebia muita doação com PIX e coisa e tal, e tinha muita discussão de desvio de dinheiro, que o pessoal pegou dinheiro pra isso, pegou dinheiro pra aquilo, enfim, eu não sei, isso daí certamente é bem possível que aconteça mesmo, enfim, e outra coisa que ele falou, que foi o final do depoimento dele, que foi muito emocionante, que o Marco Feliciano falou que, não, quando é que você está preso, coisa e tal, ele falou, eu deixei minha empresa, eu larguei meus filhos, eu, desde o dia 7 de janeiro, eu não consigo falar com os meus filhos e coisa e tal, e acabou chorando no depoimento dele, realmente muito emocionante a coisa, e houve um caso também que a CPMI, a base do Lua, rejeitou o pedido para ver os hóspedes dos hotéis nos dias, tanto no dia 12 de dezembro quanto no dia 8 de janeiro, e, por que não pode ver os hóspedes no hotel, de repente, conseguiu fazer muita ligação com o pessoal que estava lá, né, infelizmente, a comissão havia pedido uma série de informações ao STF, e o STF negou acesso a essas informações, né, infelizmente, é possível que também aconteça isso com os inquéritos, com tal relatório da BIM, e com a lista de hóspedes nos hotéis, infelizmente, com o STF jogando contra, talvez a gente nunca saiba de fato o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas realmente, está deixando muito claro essa CPMI que a responsabilidade ali envolveu também o governo, o STF e a Câmara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.